Música Nós estamos trazendo hoje para a Associação de Idosos do Banaiara Minha Ponte uma doação de 1.250 cestas de laticínio. Esse produto, esses produtos de laticínio, são feitos com pouquíssimo conservante e através de leite vindo de pequenos produtores da região de Bela Vista. Nós temos outro projeto que chama Enel Compartilha Liderança em Rede. Nós apoiamos pequenos produtores da região de Bela Vista, de Hidrolândia por serem clientes muito sensíveis em relação à energia elétrica. Durante quatro meses, nós vamos garantir aos nossos idosos, às suas famílias o kit proteico, que é a cesta de laticínios. Eu sou idoso, aposentado, mas o salário mínimo é quase não. E uma cesta básica favorece muito. E tenho cinco netos, que vai valer demais para os meus netos, eu pensava. Eu não sei o que seria da gente sem vocês hoje, porque você vê, um litro de lei está valendo quatro reais hoje na promoção. O idoso tem toda a sua renda comprometida, através da medicação, muitas das vezes empréstimos. Então ele prioriza às vezes o básico. A gente vê que toda ajuda é proveitosa, né? Até porque a gente, indo ao supermercado, a gente está expondo, né? Em nome da Associação de Idosos Balneários, queremos agradecer. Porque hoje a Enio é a mãe da instituição. O nosso muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto